Em primeiro lugar, nós temos que consolidar, porque foi um esforço enorme de expansão, então nós temos que garantir a consolidação, a conclusão das obras, os concursos restantes. Nós temos aí pelo menos mais uns 5 mil concursos apenas para docentes, para fazer até final de 2012. Então nós temos que ter muito cuidado para manter a qualidade. O perfil do corpo docente tem que ser o melhor possível. 40% da força de trabalho das universidades foi contratada no governo Lula. Só para vocês terem uma ideia da juventude, da juvialidade do nosso docente hoje e a disposição de mudança. Então nós temos que garantir essa consolidação e aí colher os frutos desse investimento que não são muito bons para o país. Então a gente pode esperar concursos para este ano de 2011? Teremos, 2011, 2012. O Reúne se consolida ao final de 2012. Também do ponto de vista de infraestrutura. Tem muita obra que vai ser entregue esse ano. Eu penso que talvez 2011 seja o ano recorde em entrega de obras no Brasil inteiro. Não é diferente aqui na UFPE. Mas ainda tem alguma coisa para ser licitada. E eu diria que final de 2012 a gente vai poder fazer uma avaliação do Reúne. Se não 100% pronto, 95% do Reúne vai estar entregue para a nossa academia.